E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer E eu vou jogar WRC 5 FIA World Rally Championship O melhor jogo de rally Vamos lá então Eu vou jogar no modo solo Vou de etapa rápida E eu vou jogar com as pilotas Charlotte Dalmanson e Marine Delon Eu vou jogar com esse carro aí O Citroën DS3 R3 Max Eu vou jogar na Catalunya Costa Dourada Partiu, bora Eu vou jogar com a Via Logitech G27 Este magnífico volante Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixar o seu like, o seu comentário Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos E se liga no canal parceirão do Luan Gamer O AP Gameplays O link do canal AP Está aí na descrição do vídeo E foi dada a largada Direção bastante dura O carro também é bem pesado Esse Citroën Pesa Mais de mil quilos Na minha opinião Esse jogo é mais fácil Do que o Durser É isso aí Esse jogo é do ano passado, mas ele é bem bacana, galera. Vale a pena comprar e jogar. Cara, a direção é fantástica. Dá pra sentir o peso do carro no volante do G-27. Bora! Reta final! Fiz a prova em dois minutos e um segundo. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui e até a próxima no canal do Luan Gamer. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e também se inscrever no canal do ApegamePlays, o canal parceirão do Luan. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!